Bom, mudando de assunto, eu estou toda de rosa, porque outubro rosa chegou, batom rosa, blusa rosa. O doutor Gustavo Goberti está de rosa, com o laço rosa. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo, obrigada, viu? Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de vir aqui representar, nesse momento, o movimento outubro rosa. Que a gente tem que falar da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Quero mandar um beijo grande, em nome do doutor e meu, para todas as mulheres do movimento Nós do Poder Rosa. Um beijo para vocês, viu? Não só as mulheres, né? Porque tem homem também engajado aí nessa campanha. É porque o câncer de mama é o câncer mais... é o câncer que mais atinge a mulher, é o câncer de mama? Exato, Lu. O câncer de mama, ele é o mais comum nas mulheres. O mais comum e o que mais mata nas mulheres. Então, a gente tem que... o somatório de mais de 20% de todos os cânceres femininos são câncer de mama. Entendi. Então, a cada cinco mulheres com câncer, uma está com câncer de mama. Pois bem, aí, por isso, essa preocupação geral é o mundo todo mobilizado, porque o autoexame é o primeiro passo que a mulher tem de conseguir identificar uma possível alteração, né? Um nódulo, alguma coisa? Sim, a gente sempre fala que o primeiro passo é a mulher se conhecer, né? Então, ela vai se avaliar, ela palpa, ela vê que ela tem algum nódulo, alguma coisa que ela não tinha antes, né? Um líquido que sai da secreção, que sai do seio, alguma retração, né? Ou seja, um afundamento ali na mama. Então, basicamente, a mulher que se conhece, ela percebe isso aí. Mas, além disso aí, a gente tem que dar um passo adiante nesse ponto, né? Que a mulher que também não sente nada, também tem que procurar ajuda e estar com os seus exames em dias, né? Então, tanto a mulher que sentiu alguma coisa, ela precisa urgentemente procurar atendimento médico, deixar o medo de lado, todos os preconceitos que a gente tem. Pois é. Todas as angústias, né? E procurar o médico. E aquela que não está sentindo nada, procurar também para manter os seus exames em dia. E assim, se infelizmente for diagnosticar um câncer, um problema tão sério como esse, que seja feito precocemente. Então, a grande ideia nossa é isso aí, um diagnóstico precoce, porque a gente chega numa cura em torno de 90, 95% de chance de cura. E com um tratamento, talvez um pouco mais leve. Talvez se a gente conseguir um diagnóstico precoce, a gente consegue uma cirurgia menor, consegue a preservação do seio. Doutor, quando a gente fala de câncer de mama e de prevenção, o médico responsável na ajuda da mulher a identificar se as mamas estão ok, é o ginecologista? Exato. Ela pode tanto se examinar em casa, o ginecologista, que ela é avaliada de rotina, ou em qualquer alteração, ela procura o clínico geral da unidade, se ela não tiver acesso ao ginecologista, ou até mesmo o oncologista com experiência na área. Entendi. O... como é que é o nome? Ai, gente, eu já fiz dois. Mamografia. 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 A mamografia. Qual a idade da mamografia? A gente pede que seja feita a mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. Agora, eu questiono isso por quê? Não entendo por quê a partir dos 40 anos. Pode ser feito antes? É, pode ser feito antes, né? Mas assim, para a medida de rastreio, a gente sabe que antes dos 40 é muito raro, pode existir, sim, o câncer de mama, mas é mais raro. Agora, a partir dos 40, esse número cresce muito. Então, é imprescindível a partir dos 40 fazer o exame. Claro que antes ela vai ser avaliada, ela pode fazer mamografia, pode fazer um ultrassom, avaliar algum nódulo, se tem alguma suspeita. É tão importante, gente, o autoexame mesmo. Eu fiz, com 36 anos, eu fiz uma mamografia a pedido do médico, na época, eu fiz o autoexame e senti, sabe, uns nódulos. Eu falei, opa, e um deles doía. O câncer dói? Ele pode doer, mas na maioria das vezes não dói. Entendi. Esse meu doía, sabe? Daí eu falei assim, poxa, que coisa estranha que está aqui no meu peito, né? Aí eu procurei o meu ginecologista na época, ele falou assim, não, vamos fazer uma mamografia para ver o que tem aí. Nesses casos, então, abaixo dos 40 anos, é indicada a mamografia. Sim, se tiver algum sintoma, um complemento de alguma avaliação, ela pode fazer. E a gente tem que lembrar que é uma doença universal. A gente não está falando de um problema ou do pobre, ou um problema de certa sociedade. Claro que tem algumas famílias que podem ter uma carga genética. Mas na maioria dos casos, a gente não tem nada. Então, é uma doença que ninguém está livre, nem o pessoal da nossa família, o pessoal da família de gente importante, menos importante. Por isso que o movimento ganha tanta importância, tanta dimensão, porque realmente a incidência é muito grande. É muito grande mesmo, viu, gente? Ainda mais quem tem histórico de câncer na família. Por exemplo, quando meu pai morreu de câncer, eu teria mais chances, no caso, de ter um câncer de mama? Porque meu pai morreu de câncer? Depende. Dependendo do tipo de câncer, aí a relação fica muito mais estreita. Por exemplo, se uma senhora teve câncer de mama próximo dos 40, a filha tem que começar a fazer um rastreamento antes. Porque ela tem muito mais chance. Mas claro que assim, a medicina não é uma ciência exata. É, né? Então, nem a mulher que tem uma história familiar tem que ir arrancar os cabelos e ficar totalmente desesperada. E o outro lado também, quem não tem história nenhuma, também não está livre, porque isso às vezes a gente escuta muito. Ah, eu não sentia nada, eu não fui atrás porque eu achei que comigo nunca isso pudesse acontecer. Você acha que com a gente nunca acontece, né, pessoal? E infelizmente, às vezes a gente tem que parar todas as atividades, toda a correria do dia a dia, que é o que impede a mulher de ir buscar ajuda, porque ela cuida do filho, cuida da família, cuida do pai, cuida de todo mundo e não se cuida. É. Porque é justamente isso, que ela acha que ela vai estar livre. Tuto, a Lilian ligou aqui, qual que é a pergunta dela, Fê? A Lilian tem três caroços no seio, são benignos, já avaliou, só que dói o caroço que ela tem. Ela tem 50 anos e depois da menopausa, ela pergunta, para de doer, deixa doer, o que ela faz com esses carocinhos que estão doendo? É, claro, tem que ser, a primeira coisa é ser avaliada. Então, um sinal de alerta, uma dor muito intensa, alguma coisa ela tem que... É, diz que é benigno. A mulher tem que procurar ajuda. Mas só falar que é benigno, significa que ela está longe de qualquer vírus? É, tem algumas características que a gente vê que está mais tranquilo, vamos dizer assim. Ela pode acompanhar e fazer o segmento só desse nodo. Nessa situação, normalmente depois da menopausa, quando para de ser atacada por tanta alteração hormonal, que as mulheres sofrem todo mês, sobe hormônio, desce hormônio, quando ela passa por essa fase, a tendência é esses nodos regredirem, né? O tecido mamário passa por algumas alterações também, ele vai se trocando por gordura e a tendência é diminuir um pouco a dor no caso dela. Entendi. Então ela pode ficar despreocupada? Ela pode ficar despreocupada, mas como toda mulher, ela tem que continuar se cuidando. Tem que continuar se cuidando. Não é porque ela avaliou agora, que ela tem um prazo de garantia de X anos, ela tem que continuar sendo avaliada. Entendi. Bom, gente, outubro rosa é o mês de conscientização do câncer de mama, tá? Então, na época, quando eu vi que tinha uns nódulos aqui no meu peito, eu falei assim, gente, que isso, eu já fui correndo no México, já fui ver, graças a Deus não era nada. Então a gente quer que você evite qualquer problema, né? Qualquer infelicidade na sua vida. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço.